Os jovens que participam da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas conquistam não só conhecimento, mas também podem ter acesso a projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Até o dia 31 de março estão abertas as inscrições para a 11ª UBMEP. Como em toda a Olimpíada, esforço e disciplina são fundamentais. Mas o esporte agora é outro, praticado em sala de aula. Os alunos dessa escola, no Distrito Federal, treinam para mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Edgar, que está no terceiro ano do ensino médio, foi medalha de prata na última edição e pretende seguir a carreira de professor. A partir do momento que eu ganhei a medalha, eu também ganhei o direito de fazer o mestrado e doutorado pela UNB. Bom, eu pretendo fazer o vestibular agora no meio do ano para concorrer para a matemática na Universidade de Brasília também. Luísa já teve duas menções honrosas na Olimpíada, que também trouxeram outras oportunidades. Pela UBMEP eu conquistei dois projetos de iniciação científica, então eu passei a ser pesquisadora da UNB. E foi muito importante, porque eu tive um conhecimento da matemática que eu não tinha acesso. E comecei a enxergar a matemática com outros olhos. Então, a partir de agora, eu não enxergo uma equação de primeiro lugar como algo tão relacionado com o dever da escola. É algo que faz parte da minha vida. Além dos alunos premiados, a escola também foi campeã da OBMEP por três vezes. Para deixar os estudantes ainda mais afiados, oferece um projeto de aulas de reforço no contraturno das turmas. A gente percebeu que esses meninos descobriram que a matemática não é um calcanhar de Aquiles, que a matemática é vida. Todo dia a gente faz matemática no mercado, na padaria. E esse incentivo na sala de aula não só diminuiu o nosso índice de evasão e de reprovação, como incentivou esses alunos a irem para essas áreas que são mais carentes dentro do processo de educação. Porque a premiação é importantíssima, mas a semente que ficou é mais importante. Para continuar revelando talentos e, quem sabe, até futuros cientistas, essa escola não perdeu tempo. Já se inscreveu na 11ª edição da Olimpíada de Matemática. O prazo está acabando. Termina no dia 31 de março. A meta é alcançar milhares de escolas públicas em todos os municípios do país. O objetivo principal, eu diria, é motivar os alunos. Desde 79, essas Olimpíadas só vêm crescendo, só vêm se consolidando. Na entrega de prêmios no Rio de Janeiro, nos últimos anos, a Presidente da República, a Presidenta da República vai pessoalmente entregar o prêmio. E os jovens são premiados, as escolas, os professores, e é motivo de orgulho para todo mundo. Podem participar da Olimpíada de Matemática alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A escola deve preencher a ficha de inscrição no site da ObMap. A premiação deste ano vai contemplar 6.500 estudantes com medalhas de ouro, prata e bronze, além de oferecer menções honrosas. Escolas e professores também podem ser premiados. Ainda que você faça a Olimpíada e não conquiste uma premiação, você está se preparando para os vestibulares, que eles têm aquele mesmo caráter. Então, tudo é super válido.